Hoje a nossa equipe de reportagens veio até a escola Emílio Garrastazu Mendes, no município de Presidente Mendes, onde nós estamos fazendo um apanhado das premiações. Nós já mostramos a premiação do Fera na escola Carlos Drummond de Andrade, nós já mostramos a premiação do Fera também na escola professor Paulo Freire, do Joer na escola Carlos Drummond de Andrade. Desta feita nós estamos aqui para mostrar as duas premiações, tanto a premiação do Fera quanto a premiação do Joer dos Jogos Escolares do Estado de Rondônia. Nós vamos falar agora com a diretora Marli, que vai falar para a gente desse feito da escola. Eu vi a senhora anunciando para os alunos ali alguns feitos que a escola conseguiu adquirir através do corpo docente da escola, do aprendizado em sala de aula e sentimento de dever cumprido. É isso aí, nós estamos felizes não só pelo desempenho deles no Joer e no Fera. Nós temos aí várias classificações para o estadual. É bom demais ver esse trabalho surtindo efeito. Nós sabemos que hoje as escolas passam por um processo muito grande de modificação no aprendizado para que o aluno tenha interesse em aprender. Porque antes os alunos tinham interesse de ir para a escola e não tinham possibilidade. Hoje eles têm possibilidade e não querem ir para a escola. A escola está tentando atrair o aluno através de um desenvolvimento diferente, de um ensino, uma metodologia de ensino diferente, né professora? E hoje você escolhendo os frutos disso. Verdade, é muito importante a gente estar feliz. Estamos agradecidos a todos os professores, equipe gestora, corpo técnico, né? Todos têm empenhado bastante. São vários projetos que nós estamos envolvendo durante o ano, né? E os meninos também aos pouquinhos, a gente vai conversando com eles. E eles estão entendendo que o caminho é estudar, né? Que o caminho é se dedicar, que um pequeno esforço faz toda a diferença, né? E nós estamos no caminho, estamos felizes com os resultados. Sobre em relação agora ao fera, né? O fera traz uma atividade diferente, que é mostrando os talentos dos alunos fora a sala de aula. É uma atividade atípica, que faz essa questão do fortalecimento de vínculo, levando eles para outra cidade, tendo essa interação com outras pessoas. Isso faz com que eles aumentem a autoestima também. Verdade. Nós tivemos uma movimentação intensa na escola em relação ao fera, né? Desenho, fotografia, dança, música, né? Infinidade, né? E teatro. E eles, assim, se mobilizaram bastante. Foi bonito, foi gostoso de ver. E depois o municipal, a Eulália, foi para o regional, se classificou. E nós estamos com a expectativa aqui que ela vai trazer o Samuel para nós. Então, que vai ter a apresentação dela. Também temos dois alunos do Carapê, que tem se destacado bastante. E vão para o Brasileirão e já estão no estadual também, que vão receber a medalha posteriormente. Estamos aí bastante satisfeitos. Christian, conta um pouco para a gente como foi a participação do time de futsal da Escola Presidente Mendes. Nós atuamos bem e contamos com a sorte. Saímos derrotados na final. Levantar a cabeça e seguir em frente. Como é a preparação de vocês? Conta um pouquinho para a gente a preparação desse time. Vocês já se conhecem há muito tempo. Como é? Há três anos jogando juntos, sem perder quase nada. De uns 20 jogos, perdemos três. Mas acontece. E assim, às vezes são jogos decisivos, né? E esses jogos é que caem para a conta, às vezes, do fracasso. Não é fracasso temporário, digamos assim, né? É. Perder, todo mundo perde, né? Mas tem que ser forte, levantar a cabeça em frente. Os amigos estão falando aí que na final você acabou tendo um cartão vermelho. Como é que foi? Correu um erro aí e fui expulso. É, injustamente, eu acho. Acontece. Meninas, uma batalha, assim, árdua, né? Nessa questão de jogar futebol. Principalmente o futebol feminino que vem sendo implantado agora. Então vocês têm uma dificuldade, uma resistência até pelos atos de competição. Mas como foi essa competição para vocês? Olha, foi muito complicada, arriscada, porque nós saímos daqui com um peso bem grande nas costas, entendeu? Algumas machucadas também, continuamos assim. E muitas pessoas não apoiaram a gente quando a gente foi para lá. Só que a gente chegou lá, deu o nosso melhor e ficamos em terceiro lugar pela posição do time. E a gente está feliz pela colocação do nosso lugar. Isso é legal, né? Mostra a interação de vocês, mesmo com as dificuldades, né? Com o time em defasar, sempre há as contusões, né? As lesões, mas isso não abalou vocês. Não, não, em momento algum. A gente continuou sempre firme. A gente deu o nosso melhor e conseguimos trazer. Pelo menos no terceiro lugar a gente conseguiu trazer, né? Isso é bom, agora é ter preparação para os próximos jogos. No ano que vem tem de novo. Então continuam os treinamentos, continuam a dedicação e o mesmo time. Assim que a gente chegou aqui, a gente já continuou as bases de treinamento, já com o nosso treinador. Agradecer também muito a ele, porque a professora Catiane, o professor Marcão e o Batata. E o Alexandre. O Alexandre, né? A gente chama ele de Batata, mas o melhor treinador que tem aqui para a gente é ele, o Alexandre. Saiu daqui para, chegou lá e pegou em pesado em cima da gente. Questão de uma hora antes do jogo ele botar a gente dentro de quadra para poder treinar. E a gente conseguir ganhar e sair todo mundo para comemorar, porque a gente, além de um time, a gente também é uma família, né? E o mais importante é que o Jorge tem as regras, né? Tem a questão do limite de idade. Como é que vai ser para vocês? Algumas podem não jogar mais juvenil. Do nosso time, da nossa equipe, são só duas que não vão mais. Mas o resto está tudo aí ainda para o ano que vem e vamos continuar ainda. Para o ano que vem é nosso último ano também. Ano que vem a gente quer levar alguma coisa. Tem que se preparar para sair da fase juvenil e para adulto, já falando assim, somos vitoriosas. Sim, sim. Sucesso, meninas. Obrigada. Valeu. Olália, você se transforma, né? Nós estávamos vendo a tua apresentação ali, você vê uma menininha toda tímida, de óculos ali, quietinha. E de repente na dança é uma explosão ali de sensações, de ritmo, que você expressa muito bem corporalmente. Como é que surgiu a dança na sua vida? A dança ela surgiu na brincadeira. Eu queria só dançar, só para aprender e dançar em casa. E aí de repente aparece essa oportunidade e eu tive que só dançar. E a dança vira um ritmo de vida, na verdade, porque ali você expressou realmente o teu amor pela dança, né? E aí você pôde, através desse amor, obter um êxito ganhando essa medalha. Na hora a gente incorpora, a gente esquece de tudo, a gente só flui com a música mesmo. É uma sensação só nossa, só de quem dança sabe. Como foi a tua participação lá? Você gostou da organização, do evento? A organização era maravilhosa, era tudo organizado, ele estava sempre no horário. Foi bom, era muito bom. Sucesso, Olária, parabéns. Muito obrigada. E aí de repente, gente. E aí de repente, gente. Tchau! O que é isso? Amém. 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 Amém.